Férias Inteligentes Jovem Pan Entrevistado Olá, meu nome é André Barros Ele é chefe de cozinha André, nessas férias, qual seria a sua dica inteligente? No segmento de gastronomia, algumas coisinhas bem legais Dentre elas, uma coisa que tá muito esquecido que a gente fazia na nossa infância Que é o piquenique, né? Ir pra fazer um piquenique à tarde, tem ótimos parques em Goiânia Tem o Parque Flamboiã, que é um ótimo espaço, entendeu? Levar um bom livro, preparar um lanchinho, né? Brigadeiro de colher, sanduichinhos leves E se reunir, né? Porque afinal de contas a alimentação é uma forma Um dos poucos momentos que a gente sociabiliza-se hoje, né? Sentar e trocar uma ideia Férias Inteligentes, tem dica de cultura Bom, aproveitando aí o nosso papo gourmet, né? Você tem alguma dica de leitura pros ouvintes? Pra quem curte uma boa leitura, né? Sendo ou não estudante de gastronomia Tem um livro bastante legal, que eu adoro Que eu sugiro, que ganhou até um prêmio agora no final do ano É nacional, que é um livro da Mara Salles Uma chefe de cozinha Que tem um, digamos, um maior conhecimento Uma pesquisadora de cozinha brasileira, né? E da cultura brasileira O livro chama Ambiências Nessas livrarias aí Não precisa nem te comprar Acho que você pode sentar Dar uma folheada, dar uma pesquisada Que é bastante interessante Pra conhecer essa cultura de norte a sul do Brasil Férias Inteligentes Bom, agora pra quem quer conhecer novos lugares Experimentar novos sabores Qual é o destino, hein? Uma dica é fazer uma visita a Belém Não só a cozinha, mas com uma paisagem Com uma natureza Com uma variedade de peixes, né? O mercado ver o peso A arquitetura do espaço A cultura indígena A cultura cabocla, né? Os ingredientes que a gente não tem aqui Você tem um tacacá Você tem a pata no tucupi Uma das grandes referências hoje lá É o restaurante Remanso do Bosque É uma dupla de irmãos Que são dois jovens talentos Que estão explodindo aí mundo afora Que é o Tiago e o Felipe Castanho Com um tratamento mais Uma embalagem mais requintada, digamos assim Férias inteligentes Junto com a gente Renalto Sua marca Renault Centro, Sul, Parque Amazônia E Avenida oitenta e cinco E nessas férias Entre no mundo dos games Com quem mais entende Vem pro jogo Vem pro Fujioka Férias de verdade é com a CVC Presente nos melhores shoppings de Goiânia CVC Tudo por uma boa viagem Férias inteligentes dois mil e treze Jovem Pan A sintonia certa para a sua diversão Jovem Pan